Hoje eu vou te ensinar a fazer aquele empadão delicioso, super cremoso, gente, de frango com requeijão que a massa derrete na boca e aquela massa podre, sabe? Deliciosa! Fica comigo até o final do vídeo! Eu sou a Michele Marcelino, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as gostosuras. Em uma vasilha, coloque 5 xícaras de farinha de trigo, 400 gramas de margarina com sal gelada ou manteiga e uma pitadinha de sal. Aí é só você ir misturando com a ponta dos dedos até que fique essa massinha aí toda homogênea, tá vendo? Nesse ponto, vamos colocar ela então dentro de um saquinho plástico e levar para a geladeira aí por 30 minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Em uma panela, vamos colocar um fio de azeite bem generoso e acrescentar uma cebola grande picadinha e três dentes de alho amassadinho. Vamos deixar bem refogado até que a nossa cebola fique transparente, tá? Depois a gente vai acrescentar meia xícara de molho de tomate e vamos dar mais uma mexidinha. Aí você vai acrescentar 600 gramas de frango já cozido e desfiado, tá? Você pode cozinhar com tempero, mas pode cozinhar também apenas com sal, tá bom? E aí depois disso a gente acrescenta meia xícara de requeijão cremoso, dá aquela misturadinha e vamos logo em seguida acrescentando 50 gramas de azeitona verde sem caroço e salsinha a gosto. Aí é só deixar tudo bem misturadinho que o nosso recheio já está pronto. Em uma forma com fundo removível, essa forma que eu utilizei tem 24 centímetros de diâmetro. Nós vamos espalhar toda a massa pelas laterais e pelo fundo da forma, tá bom? Então, lembrando de guardar uma parte da massa para que a gente feche a nossa torta após o recheio, tá bom? Agora a nossa massinha já está bem distribuída. A gente vai vir e colocar todo aquele recheio delicioso que a gente preparou. Está gostando da receita? Aproveita e curte essa receita, assim outras pessoas vão conhecer também para fazer essa gostosura em casa. E olha só, gente, aí eu cobri a nossa torta com requeijão cremoso a gosto, tá bom? Você pode colocar aí a quantidade que você quiser. E aí, logo depois que eu terminei de rechear a torta, eu vou abrir o restante da massa entre dois plásticos, porque como essa massa não é muito molinha, assim fica bem mais fácil da gente abrir ela, tá bom? E aí você abre essa massa entre os dois plásticos e depois, na hora de cobrir, você tira um plástico só. Depois que cobriu, você retira esse plástico de cima e aí você vai tirando o excesso de massa com os dedos, tá bom? É bem fácil. A massa que sobrou, eu fiz uma decoração com um cortador de florzinha. E aí depois é só a gente pincelar uma gema aí por cima de toda essa massa. E aí eu coloquei para enfeitar também, que eu gosto bastante, de gerginim. Aí é a gosto e é opcional, tá bom? Deixe o seu forno pré-aquecendo aí por uns 10 minutinhos a 180 graus. E aí você coloca a torta aí para assar. Ela demora mais ou menos uns 40 minutinhos para assar, tá bom? Até que fique douradinho aí por cima. E olha só, gente, ela desenforma lindamente e olha como ela fica linda. Aí é só se deliciar, bom apetite e te espero na próxima receita. Tchau, tchau!